O Dia das Crianças teve o melhor faturamento nos últimos 4 anos no comércio de Catanduva. O crescimento nas vendas ficou entre 3% e 4%, conforme aponta o presidente do SimComércio, Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, Ivo Pinfilde Jr. Como já era esperado, o Dia das Crianças desse ano realmente foi muito melhor do que o dos últimos 4 anos. Nós tivemos aí um crescimento dentro das expectativas dos comerciantes, por volta de 3% a 4% em relação ao último ano. E isso vem demonstrar que o juro mais baixo, a inflação também em queda, e até a própria reação do mercado de trabalho com essas contratações que vêm acontecendo normalmente, demonstraram que aquela expectativa que nós estávamos tendo realmente foi atingida. Esse é um ponto positivo e esperamos que continue agora, nesse crescendo, uma melhora para os próximos anos também. O presidente do SimComércio também projetou as vendas de Natal. Ivo Pinfilde Jr. espera que a melhor data para o comércio também apresente crescimento nas vendas em relação aos anos anteriores, inclusive por conta da definição do cenário eleitoral. Em relação ao Natal, a expectativa é positiva. Esperamos que o comércio também reaja favoravelmente nesse Natal, que nós vamos ter um Natal bem melhor do que nos anos anteriores. Vamos esperar que esse crescimento se traduza realmente em vendas. O comércio de Getanduva está sempre preparado. E as mesmas variáveis que proporcionaram o crescimento no dia das crianças também estarão ainda melhores em relação ao período de Natal, inclusive pós-eleições, com o novo governo, já sabendo quem será esse novo governante, e a expectativa de que melhoras da economia surgirão já para o próximo ano. Esperamos realmente que as vendas se traduzam naquilo que os comerciantes estão esperando. A expectativa do SimComércio é de que 500 pessoas sejam contratadas para trabalho temporário de fim de ano em Getanduva.